Olha, os letreiros de duas linhas de ônibus estão chamando a atenção de moradores de uma cidade. É em Pouso Alegre, interior de Minas. É que os nomes dos bairros estão escritos de um jeito que ninguém entende, com erros de português. Olha aí, ó. Ó o Murumbi e o Jardim Floresta. Ó, Lombardi. É Murumbi e o Jardim Floresta. Jardim Floresta, né? Quem escreveu tá precisando ir pra escola, porque não saiu da escola. Esse não entrou na escola. Ai, que burro! Olha aí, gente, como é que o cara vai fazer isso aí do ônibus e escreve Murumbi e Jardim Floresta. Valeu, Rogerinho. Vamos lá. Aqui a notícia não para. Eu tenho uma reportagem que acaba de chegar. Casa do famoso biólogo Sérgio Rangel foi invadida por criminosos em Mairiporã, na Grande São Paulo. Gotino, quem é o Sérgio Rangel que você tá falando que é famoso? Se você não lembra dele, você vai lembrar agora, porque ele já participou de vários programas de televisão nas mais variadas emissoras de TV. Ele tem animais raros. Sérgio tem também animais de estimação, que foram levados, roubaram, levaram os animais raros e os animais de estimação deste renomado biólogo brasileiro. Os bandidos aproveitaram que ele não estava na casa. A Cristina Skaff foi até lá e vai contar agora quais animais foram roubados. Existe suspeito? Vamos ver a reportagem? Tá interessante. Balança. A porta da frente, aberta. Foi entrar na sala da casa e de cara já ver o aquário vazio. Aqui ficavam cinco tartarugas aquáticas, entre elas duas albinas, lua e sol, extremamente raras que vieram dos Estados Unidos. Sérgio Rangel conta que seguiu para os quartos, já imaginando o pior. Nesta gaiola arrombada, havia um casal de furões. Juquinha e Rana foram levados também. Em outra parte da casa, mais duas gaiolas vazias. Fred, uma jandaia, tinha desaparecido. Ave, tipo papagaio. Fred estava com Sérgio já há 25 anos. Aqui ficava Nina, uma tiriba de barriga vermelha da Amazônia. Um tipo de periquito. 15 anos, na casa do biólogo. Do quintal que fica nos fundos, 14 jabutis como este foram furtados. Muitos, resgatados porque sofriam maus tratos. Esta fêmea levada, da espécie jabutitinha, é muito rara. No total, Sérgio perdeu 23 animais. Uma dor tão grande que faz o biólogo chorar. Eu moro sozinho, cara. Eles estão tudo para mim. Então, assim, é uma coisa que as pessoas não conseguem entender. Mas fizeram, além de terem feito uma coisa extremamente errada, que foi roubar esses animais, mexeram com uma coisa muito íntima minha, sabe? Sérgio é um especialista em répteis. Faz palestras pelo país todo, dá aulas, fala sobre preservação, reprodução de espécies em extinção. Ficou conhecido depois que começou a participar com os animais de programas de televisão e reportagens. Foi o pioneiro, segundo ele. 20 anos atrás, ninguém fazia isso. Me levaram também, além de meus amigos e meus confidentes, e sim, meus filhos de coração, levaram também minhas ferramentas de trabalho, cara. A casa dele fica numa serra, em Mairiporã, na Grande São Paulo. Com a agenda cheia, Sérgio, que mora sozinho, chegou a postar numa rede social que estaria fora. Saiu na hora do almoço da última quarta-feira. Quando voltou, na tarde de quinta, o furto já tinha acontecido. Não é possível saber como os criminosos entraram aqui. Se pelo portão da frente da casa ou pelos muros laterais, já que o biólogo não tem vizinhos. Mas a casa foi invadida, com certeza, por esta janela dos fundos, que estava aberta quando Sérgio chegou aqui. Outros répteis, aves, três cães ficaram na casa. Não foram levados. Caixas para transporte de animais também não. Os bandidos não pegaram eletrônicos, dinheiro, nada. O que leva o biólogo a acreditar que os criminosos sabiam o que estavam fazendo. Um ladrão comum, primeiro, não roubaria determinados bichos, deixaria alguns outros, né? Sérgio prefere não falar em prejuízo financeiro. O crime foi postado por ele na rede social e já compartilhado por milhares de pessoas. Forma que ele encontrou de tentar localizar os companheiros. Com os documentos dos animais, já que todos são legalizados, Sérgio procurou a polícia e registrou um boletim de ocorrência. A minha vida são os animais. Então roubaram talvez o meu bem mais precioso porque, além da relação que eu tenho com eles, que a gente tinha de amizade, de companheirismo de mais de 20 anos, de 10 anos, enfim, a gente não sabe em que situação eles estão agora. E aqui eles eram super bem tratados, com a melhor das alimentações. A minha preocupação é o que eles estão passando agora. Tá aí, o Sérgio é um apaixonado por animais. E o Lombardi vai servir de alerta também para os nossos amigos que estão em casa. Não é porque você tem animal ou não. Mas você reparou uma coisa? O Sérgio mora sozinho, tem esses animais, só que ele postou na rede social que ia viajar, que ia sair, que ia ficar fora da casa. Serve de alerta para você que está assistindo a gente. Cuidado com as redes sociais, você coloca às vezes uma informação e tem gente que te segue que não gosta de você. Tem gente que te segue que está de olho no que você tem e pode passar essa informação para uma outra pessoa. Fala, ó, fulano vai viajar, podemos ir lá na casa dele. Agora, não se tem dúvida de quem furtou esses animais todos, conhece muito bem, né? É. E outra coisa, as pessoas, como você disse, elas postam. Ai, fui jantar, fui na casa do vizinho, fui na farmácia, fui no pronto-socorro. Mas, meu Deus do céu, para com isso. Rede social não é para isso não, gente. É verdade. Olha aí, tem que realmente tomar muito cuidado. Sérgio, boa sorte para você, apaixonado por animais. E olha, a Fabíola está aqui, ó, torcendo por você também, que ela também é uma apaixonada por animais. E a gente gosta também. Ó, e quem souber, 181 ou 190? E não precisa se identificar. Exatamente. Vamos lá, próximo assunto. Vamos para o telão? Telão do Gotinão, tá aí, ó, 190, o telefone da polícia, 181, é o TIC Denúncia. Aqui no telão do Gotinão, eu quero saber se você pode ajudar a gente. Põe a foto dela. Onde está a Rosemary? Reportagem que acaba de chegar. Essa moça, Rose, desapareceu no aeroporto de Congonhas, Congonhas, 23 de maio, zona sul de São Paulo, ok? Ela desembarcou e desapareceu. Só que o que está intrigando a polícia é que os documentos desta moça foram encontrados numa lixeira, onde Ferraz de Vasconcelos. O Lombardi fez as contas aqui, diz que dá mais de 40 quilômetros um lugar do outro. Congonhas até Ferraz. Congonhas é zona sul, região do Jabaquara, região da Avenida dos Bandeirantes, 23 de maio, marginal Pinheiros. Ferraz de Vasconcelos é rodovia Ayrton Senna, é Poá, Itacoaxetuba, é nessa região. Ela desapareceu no aeroporto. Os documentos foram encontrados em Ferraz. Os parentes, os familiares da Rose estão desesperados. Vamos ver a reportagem, balança. Os irmãos cariocas chegaram logo cedo em São Paulo para mais uma busca. Rosimere Faladares de Souza, de 49 anos, desapareceu há nove dias e não manteve mais contato com a família. Desde então, os três irmãos se revezam para vir de Campos de Goitacazes, no Rio de Janeiro, para procurar a irmã. Rosimere saiu de casa arrumada, dizendo que resolveria problemas com documentos de uma casa. Ligou uma hora depois de um número estranho, dizendo que iria para a capital do Rio de Janeiro. Ela disse que tinha uma missão a cumprir de sete dias, que era para minha irmã cuidar da minha mãe e dos filhos dela. Em sete dias, ela voltaria. Esses sete dias, completou ontem. Desconfiada, a família procurou informações sobre o paradeiro dela, já que Rosimere tinha saído de casa sem o celular e apenas com a roupa do corpo. Nós levantamos a conta dela e descobrimos que ela tinha comprado uma passagem aérea para Congonhas. A família conseguiu confirmar com a empresa aérea. Rosimere desembarcou aqui em Congonhas na quinta-feira passada, dia 11. Agora, a família segue duas pistas. No dia seguinte do desaparecimento, os documentos dela foram encontrados em uma lixeira no terminal de Ferraz de Vasconcelos. No mesmo dia, ela foi vista em Guarulhos pedindo emprego. Uma lojista disse que ela parecia desorientada. A gente vai para Guarulhos agora, cola a cartaz lá, porque a pessoa falou que viu ela lá. Então, eu vou tentar fazer de tudo lá, procurando nas lojas, ver se ela está trabalhando em alguma loja, algum lugar lá. Os documentos foram recuperados e cartazes com a foto dela espalhados pela cidade. A maior preocupação dos irmãos é que Rosimere sofre de transtorno bipolar e depressão. Precisa tomar medicamentos controlados e, por isso, pode estar em crise. No último mês, a desaparecida perdeu a sogra e uma grande amiga, o que deve ter agravado o quadro de saúde. Desorientada, com certeza, porque ela está sem documentos, sem dinheiro, sem roupa, ela vem sem bagagem. Aí, deve estar desorientada na rua, perdida. A mulher é casada há 16 anos e mãe de dois filhos. Minha mãe tem 85 anos, está chorando, pedindo pela filha todos os dias. E ontem eu decidi, falei assim, eu vou para São Paulo e vou trazer a sua filha de volta. Esta é a Rose, Rosimere. Onde ela está? O que aconteceu? Essa moça saiu de Campos dos Goitacazes, vai para o Rio. No Rio, ela pega um avião, vem para São Paulo, desce em Congonhas. A família percebe o sumiço, dá os sete dias de prazo que ela tinha pedido para resolver alguns problemas. No oitavo dia, a família vem e descobre que os documentos foram encontrados em Ferraz, mas que ela foi vista a última vez em Guarulhos. Olha que quebra-cabeça. Olha que situação. Só que uma informação importante passada pela nossa repórter, pela Grace, que fez aí um ótimo trabalho. A informação de que ela toma remédios controlados. E uma pessoa que toma remédios controlados, quando deixa de tomar, pode apresentar problemas. Então, essa moça pode estar hoje em um hospital, ela pode estar internada, ela pode ter tido um problema na rua e alguém acolheu. Mostra, enche a tela, por favor. Mostra a foto da Rose e a nossa torcida Lombardi, para que ela seja encontrada bem. Olha, o que me preocupa são os documentos que foram encontrados em Ferraz e Vasconcelos. Tem isso também, verdade. Quem vai jogar os documentos fora? Alguém, será que teve contato com ela? Por isso que ela foi vista em Guarulhos procurando emprego? Agora a polícia precisa se empenhar, porque se a polícia não se empenhar, vai ficar difícil, viu, Gotino? Eu não sei não, hein? Olha, vamos fazer o seguinte. Cláudia, prepara o e-mail bgsp.com. Se você viu essa mulher, você vai entrar em contato com a gente agora no e-mail bgsp.com. No campo assunto, você vai escrever Rosemary, para que a nossa equipe abra agora o teu e-mail e entre em contato com a polícia, ok? Você vai escrever Rosemary no campo assunto no e-mail e vai escrever para a gente agora o Danilo, a Larissa, o Bruno, a Fabiola vão abrir lá o e-mail, tá? Escreve Rosemary no campo assunto se você viu essa mulher. Eu acredito na força do jornalismo da Record. Espero, espero em alguns minutos ter uma resposta. Vamos para outro tema? Vem para cá, notícia não para. Esse é o Balanço Geral. Homem, 20 anos, várias passagens pela polícia, preso com carros roubados aqui em São Paulo. No mundo do crime, a função dele era a seguinte. Esconder os carros, deixar os carros roubados em pontos estratégicos, para serem usados por outros bandidos. Só que ele chegou num lugar estratégico e a polícia, que usou uma bela estratégia, já estava lá. Vamos ver a reportagem. Eris Carlos Ribeiro de Jesus estava com esse carro branco quando foi abordado no centro da cidade por policiais do DEIC, Departamento Estadual de Investigações Criminais. Logo que os agentes consultaram a placa, descobriram que o veículo era roubado. De acordo com os policiais, o criminoso era entregador de carros roubados. Ele deixava os veículos em pontos estratégicos para outros bandidos. Os carros eram usados em assaltos e, se preciso, para fugir da polícia. Sua função era apenas pegar esses carros, levar para o estacionamento. E quando era solicitado pelas quadrilhas, ele alugava esses carros, ganhando dois mil reais. Durante a revista, uma pistola foi apreendida com o bandido. E, para surpresa dos policiais, em um dos bolsos havia um ticket de estacionamento. Os agentes foram até o local e encontraram outro veículo, também roubado. Eris Carlos Ribeiro de Jesus, que já tem três passagens pela polícia, foi encaminhado para a delegacia. Ele pode responder por receptação e, se for reconhecido por alguma vítima, irá responder também por roubo. Está aí, gente, as imagens. Carros roubados eram usados em crimes e ele estava lá só para isso, Lombardi, para deixar o carro no lugar estratégico. Você sabe que ele confessou à polícia que ele recebia, em média, de dois a três mil reais por carro. Por carro. Por carro. Antigamente, eles vendiam por 500 reais. A coisa aumentou, viu, Gotino? Está aí, a informação para você. Vem cá. Você vai entrar na tua casa, você leva um certo tempo para abrir a fechadura e entrar? Eu levo um certo tempo. A Fabiola está aqui, a Fabiola Raipert, leva até um tempinho a mais. Porque ela vem com bolsa, vem cheia dos balangandãs. Então, demora mais para abrir. O Lombardi também. Vai abrir, tem que colocar o óculos. É assim, não é? Eu também sou meio atrapalhado de demora. E quando você quer entrar em casa, então, para ir ao banheiro, então, que você queria ir ao banheiro? Isso, quando você está com pressa para ir ao banheiro. Você não consegue abrir de jeito nenhum, a polícia. Não consegue. Então, a gente leva um tempo. A gente vai mostrar agora, é a segunda reportagem, hein? Novos flagrantes do senhor, que aparenta ter mais de 50 anos e que arromba prédios para furtar apartamentos em São Paulo. Antes, ele atuava na região central. Mas agora, ele está indo para outros bairros. Ele foi visto, por exemplo, na Vila Mariana. Na primeira reportagem que a gente mostrou há alguns dias, ele abriu uma... Ele conseguia arrombar a fechadura, ele conseguia fazer um negócio, mas com tanta facilidade. Não sei nessa reportagem como é que vai ser, mas a polícia está de olho nele. Balança. Nem parece, mas este senhor, que se aproxima calmamente do interfone do prédio, é um ladrão hábil e rápido. Tenta uma, duas, na terceira vez é certeiro e consegue entrar. Dentro do prédio, age de forma discreta. Minutos depois, sai carregando uma mochila cheia de objetos furtados. Quando eu voltei, eu me deparei com o meu apartamento completamente bagunçado. Até então, eu imaginei que fosse, sei lá, um moleque, alguma coisa assim, que tivesse entrado. Nunca imaginei que seria um senhor. Pela bagunça que ele deixou, ele revirou tudo. Foi mais um ataque deste criminoso, que já passou dos 50 anos de idade e usa a aparência como aliada para cometer os crimes. Nossa reportagem mostrou, na semana passada, um homem que pode ser este mesmo senhor em outro edifício, na mesma região da cidade. Ele usava boné, camisa de botões e, mais uma vez, precisou dos óculos para enxergar a fechadura. A estratégia foi a mesma. Ele tocou o interfone de alguns apartamentos e depois entrou sem dificuldade, com uma chave mixa, utilizada para abrir portas sem a chave original. Do apartamento, levou equipamentos eletrônicos, dinheiro e uma mala para transportar tudo. Aqui, foram necessárias duas viagens. Ele foi profissional, pela forma de abrir a porta. Ele não danificou a porta, ele tirou só a fechadura, até para não fazer barulho, não chamar a atenção. A forma de vasculhar o apartamento não é alguém que estava desesperado. Ele tirou gaveta por gaveta, olhou coisa por coisa, jogou tudo em cima da cama, vasculhou tudo. As primeiras vítimas deste senhor são daqui da região central de São Paulo, mais especificamente da Alameda Barão de Limeira e das ruas próximas. Normalmente, moradores de edifícios residenciais que não têm funcionários na portaria. Ou seja, são aqueles endereços em que cada morador tem a sua própria chave para entrar e sair. Só que, ultimamente, o criminoso já não age mais somente por aqui. Vila Mariana, zona sul de São Paulo. O bandido da Barão de Limeira reaparece nessas imagens. Ele entra no prédio com facilidade numa tarde de domingo. O criminoso sobe as escadas e encontra o apartamento vazio. Quando começa a forçar a fechadura da porta, vizinhos aparecem no corredor. Mas o casal nem presta atenção no que o homem fazia. Ele vai embora, levando até uma televisão, escondida embaixo da toalha. O morador registrou o boletim de ocorrência, mas não viu muito empenho da polícia em tentar identificar o homem. A polícia não dá muita bola para a investigação de furto, não dá muita importância. Então, isso aí, ele vai fazer muitos furtos até ser pego. A imagem aproximada mostra a fisionomia desse senhor, que usa boné propositalmente para esconder o rosto e que age aparentemente sem arma, fazendo vítimas por onde passa. E como é um senhor acima de qualquer suspeita, que não anda armado, no máximo anda com algumas ferramentas, ele nunca vai ser pego pela polícia. A chance dele ser pego a mínima. Ele vai fazer muitos desses furtos. Você viu a facilidade? Ele vai, tenta uma, tira, põe a outra, tira, põe a outra, entrou. Na terceira ele vai. Agora, tem uma detalhe. Que chave que é essa aí? Ele chama de micha, não é? O quê? Os policiais... Sabe o quê? Micha. M-I-C-H-A. Não sei por que isso, né? Uma chave que o chaveiro usa para abrir as portas. Mas agora, sabe que a polícia está investigando também uma quadrilha de chilenos, que os chilenos são especializados nesse tipo de furto, viu, Gotino? Tá aí, gente. Olha o rosto dele aí, ó. Homem de 50 anos, arromba prédios e furta apartamentos em São Paulo. Como é que chama a chave, hein? Micha. Micha. Tá bom. Vamos lá, próximo assunto. Olha, nessa, o idoso é a vítima. Você vai ver agora, a Kátia entrou num restaurante, mas não queria jantar. Lá dentro, ela começou a trocar olhares com um aposentado de 77 anos. Falou, vamos beber alguma coisinha? O cara falou, o cara com... Quantos anos? 77? 77 anos, a mulher sentou na mesa. Ele falou, vou me dar bem essa noite. Se deu mal. Ela colocou o Boa Noite Cinderela no suco do tiozinho. Você vai ver o que aconteceu, você vai ver como é que terminou essa história. Essas imagens do restaurante mostram o momento em que a mulher faz uma troca de copos. Em seguida, ela dá bebida com remédio para a vítima. Essa mulher é Kátia Alvina da Silva, de 50 anos. Ela foi presa pela polícia enquanto tentava aplicar mais um golpe em um restaurante em Marechal Hermes. A vítima, um aposentado de 77 anos, que recém tinha saído do banco. Inicialmente, Kátia se nega a falar. Quer falar alguma coisa? Não, não. Ela estava no juízo mesmo. Mas depois, admite que estava sendo procurada pela polícia. Caiu, foi pega. Mas vou falar e o juízo. Com a mulher foram aprendidos remédios que ela usaria para adopar as vítimas. Seu João Batista só lembra que ela o convidou para tomar um refrigerante. Quer tomar um refresco, um suco? Porque eu disse que não bebia. Quero. Aí eu sentei lá. Eu vou pagar. Aí mandou puxar dois refrescos, dois copos. E me deu um e deu outro. E eu tomei. Segundo a polícia, o objetivo de Kátia era seduzir o aposentado para depois roubá-lo. Até uma marca de beijo estava na camiseta do idoso. Ele não lembra o que aconteceu. A suspeita é uma antiga procurada da polícia. Kátia já possuía um mandado de prisão preventiva desde o ano passado por roubo qualificado. Você viu? Toma cuidado. Toma cuidado. Hoje, você vai sair para tomar um negócio, você acha que está se dando bem, você pode se dar mal. Se liga, Marquinhos. Olha lá, olha lá. O cara está batendo um papo. Ela falou, pô, eu não estou nem dizendo de sair para fazer outra coisa. Estou dizendo de você, às vezes, estar feliz ali que você encontrou uma amiga, você fez uma nova amizade. Você quer, às vezes, bater papo. Às vezes, as pessoas estão sozinhas. Às vezes, a pessoa está numa solidão, senta alguém para conversar. Você quer ir lá falar. Poxa, você viu como é que está o país? Você viu o Zika? Você viu o Lombardi lá no Balanço Geral? Você entendeu? Você está conversando. Só que aí a mulher está mal intencionada. Já colocou uma droga na bebida do senhor ali. É o famoso Boa Noite Cinderela, Lombardi. Exatamente isso. Isso não é só para jovem, para pessoa de idade não. Para jovem também. O que tem de jovem caído nesse golpe aí, olha, é uma grandeza. E levam tudo. Levam o celular, levam o dinheiro, o cartão de crédito. E o sujeito, quando está meio em grogue, ainda dá a senha do cartão. Eu só não entendi por que chama Boa Noite Cinderela, se quem dorme é a bela adormecida. É isso que eu nunca entendi. A Cinderela não dorme. Quem dorme é a bela adormecida. Esse golpe começou no Rio de Janeiro. Foi lá que deram o nome. Tá bom, vamos lá. Próximo assunto. Uma idosa teve os cartões trocados por um taxista. O golpe começou assim. Ele disse para ela que só aceitava cartão de crédito como pagamento. Depois, devolveu para a idosa o cartão de crédito de outra pessoa. Você entendeu? A pessoa deu o cartão, ele pegou e na hora de devolver, trocou. E ele foi gastar o cartão da idosa. Ele foi fazer compras. Vamos ver. Esta aposentada de 78 anos diz que foi vítima de um golpe. Ela embarcou em um táxi sozinha. Durante o trajeto, falou com o motorista que queria pagar a corrida em dinheiro. Mas ele teria se recusado. Disse que só aceitava cartões. Você não desconfiou de nada? Não. Porque hoje está tão comum o cartão. Ainda dentro do carro, a vítima fez o pagamento. Entregou o cartão de débito para o motorista. Assim que ele passou o cartão na máquina, deu recusado. Foi então que a idosa pegou um outro cartão e entregou ao taxista. Mas, mais uma vez, a máquina recusou o pagamento. Foi então que a idosa decidiu pagar a corrida no dinheiro. E depois desceu do carro. Nessas imagens, o motorista aparece ajudando a idosa a carregar as sacolas de compras. Ele foi embora minutos depois. Segundo a vítima, o rapaz é jovem, branco, de cabelos pretos, barbudo e muito educado. Rapazinho novo, bonitinho. Não dá para desconfiar? Não. O detalhe é que o taxista devolveu os cartões para a idosa. Mas o que ela não percebeu é que eles eram de outra pessoa. A surpresa maior veio depois. Quando a mulher foi ao banco fazer um depósito e descobriu que tinha caído em um golpe. Quando eu tornei a bater a senha, que foi rejeitado, que o caixa eletrônico me alertou que seria bloqueado no cartão, eu tirei o cartão e falei, eu vi que o cartão não era meu. Na hora, eu pensei no taxista. O suspeito teria feito diversas compras com os cartões furtados. A maioria em lojas de roupas de grife, restaurante e padaria. Ao todo, 10 mil reais de prejuízo. A aposentada conseguiu cancelar os cartões, registrou um boletim de ocorrência de estelionato e está indignada. Você não pode usar cartão. Você não pode sair com dinheiro. Como é que você faz para fazer uma compra? A polícia civil investiga o caso e está à procura do suspeito. E tomara que ele seja pego o mais rápido possível. Bom, agora nós vamos falar quem matou o ganhador da Mega Sena. Ô, Gotino, essa história não é antiga? Não é aquele que tinha uma mulher? Não, é um novo caso. A história que envolve mistério, ganhador de um prêmio milionário da Mega Sena, foi encontrado morto em Limeira, interior de São Paulo. Essa é a foto do Arley. Arley Rosa Silva. Ele participou de um bolão, eles ganharam um prêmio de 10 milhões de reais, dividiram o prêmio. Arley investiu em imóveis. Na segunda-feira, Arley saiu para cobrar um aluguel. Não foi mais visto, não foi mais encontrado. Ele passou num bar, que ele sempre passava, viu os amigos, e aí, como é que tá, tudo mais, etc e tal. Vou cobrar os aluguéis. Foi dar uma volta. Não foi mais visto, não foi mais encontrado. Só que o corpo do Arley foi encontrado. Sem marcas. O que aconteceu? Como ele morreu? A reportagem você vê agora. Os amigos custam acreditar. O antigo e bom morador do Jardim do Lago, em Limeira, foi encontrado morto. Quando falaram pra mim, também até um choque, assim, mas de repente. Uma cervejinha dele, brincalhão, boa gente, servidor. Ninguém acredita. Até agora nós estamos sem acreditar que esse fato aconteceu, né? O corpo foi encontrado nessa estrada de terra, que fica próxima à rodovia que liga Limeira a Mogimirim. Ele estava vestido, mas sem os pertences pessoais, como celular, dinheiro e documentos. De acordo com a perícia, fazia pelo menos dois dias que ele havia morrido. Mas o que mais chamou a atenção é que o corpo não apresentava nenhuma marca aparente de violência. Arley Rosa Silva tinha 54 anos. Ele ficou conhecido no bairro em 2007. Quando ganhou, com mais 12 pessoas, o prêmio de milhões de reais da Mega Sena. Esse bar, os comércios vizinhos e outros imóveis pertenciam a ele. Mas segundo os moradores, com o passar dos anos, o autônomo premiado foi vendendo tudo. Até ficar apenas com essa casa. E era do pagamento do aluguel da residência que ele se mantinha. Dois dias antes do corpo ter sido encontrado, Arley foi visto a última vez pelos amigos, tomando uma cerveja nesse bar, como costumava fazer todos os dias. O dono do comércio e amigo pessoal da vítima lembra com detalhes o que conversou com Arley. Aí saiu e disse que ia pegar o aluguel dele, né? Aí eu fiquei esperando, porque sempre ele ia lá e voltava. Aí ficou as romarinhas dele ali, né? E o copinho dele, mas ele não voltou. Assim que saiu do bar, Arley veio a pé até essa casa, que fica a uma quadra do comércio, receber o aluguel. Em depoimento para a polícia, o inquilino disse que entregou o dinheiro. Ele teria pago o mês de fevereiro e outros meses atrasados, que totalizaram a quantia de R$ 4.800. Os amigos do Arley esperavam que ele voltasse para o bar. O inquilino disse que não notou nada de diferente. Mas assim que saiu daqui, Arley desapareceu. A morte da vítima ainda é um mistério. Tá aí, o Arley sumiu. Lombardi é um mistério. Ele ganhou na Mega Sena com os amigos, dividiu um prêmio no interior de São Paulo. Você chega com um milhão lá, você consegue comprar uns imóveis. Ele investiu ao longo dos anos, oito anos se passaram, ele acabou perdendo alguns imóveis, mas ainda tinha uma fonte de renda, um aluguelzinho lá para receber. Ele tinha mais de R$ 4 mil quando ele saiu dessa casa, que a gente está vendo aí agora. Aí a perícia, que vai dizer exatamente o Instituto Médico Legal, vai revelar lá na autópsia se ele foi envenenado e o que aconteceu com ele. Vamos aguardar a investigação. Flagrante impressionante agora, helicóptero. Helicóptero cai. Vamos ver, tem a imagem? Coloca a imagem. É o flagrante da queda do helicóptero. Olha lá, ó. Caiu na água. Meu Deus do céu. A aeronave sobrevoava essa região e de repente despencou na água, ainda com velocidade. Olha os feridos sendo retirados ali. O helicóptero levava cinco pessoas. Um adolescente ficou submerso por alguns minutos e teve que ser reanimado. Ele está internado em um estado grave. Os outros passam bem. A causa da queda ainda é investigada. Dá uma olhada, gente. Que sorte que deu que caiu na água ali. Deu uma bela amortecida, hein? Isso aconteceu nos Estados Unidos, Lombardia. Mas, ó, foi sorte mesmo. Se não fosse a água, esse helicóptero teria explodido. Mas é impressionante. Agora, parece que a hélice, vê, ela vem meio torta quando ele está caindo, não? É. Impressionante. Eu tenho outra imagem para compartilhar com você que está assistindo o Balanço Geral. Olha o vídeo que está movimentando a internet essa semana. O pai toca piano. E olha o que acontece com o filho. Dormiu. 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 Até a Fabiola dormiu aqui. Essa música no piano, hein? Olha que delícia. O garotinho dormiu, Lombardi. Coisa maravilhosa isso, não? É de uma meguiça incrível isso, ó. Você veja que é uma música. E o bebê, ele começa primeiro, ele dá um bocejo. Ele boceja. Depois, que incrível. Que demais. É o vídeo que está bombando na internet hoje. Maravilhoso. A gente mantém você antenado. Vem pra cá. Que já emocionou, né? Tem mais. Você já sofreu algum tipo de preconceito em algum momento da sua vida? Já? Eu já sofri. Você já sofreu? A gente vai mostrar hoje um exemplo de perseverança, insistência e dedicação. É a história de uma moça que é surda e ela tem um sonho. Tocar violino. Ninguém acredita nela. Todo mundo acha que ela não vai conseguir. Será que ela vai? Ela é surda. Ela quer tocar violino. Todo mundo acha que ela não vai conseguir. Esta reportagem vai balançar você. Foi paixão sem razão. Um pato que tenta voar? Uma garota surda que tenta tocar violino? Ela não ouve, mas entende a rejeição. Como enfrentar o preconceito que vem de todos? A resposta está bem ali, na frente dela. Eles não falam, mas entendem de rejeição. O problema é que ela não consegue ouvir nem falar. A pergunta é a mesma que um dia ele já fez para ele mesmo. E por que você precisa ser igual aos outros? Música é uma coisa visível, ele explica. Feche os olhos e você irá ver. Ela faz muito mais do que isso. Ela sente, ela toca, ela enfrenta o medo, o preconceito e o concurso de música clássica. Música 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 Até que chega o grande dia, o companheiro do lado e o pensamento longe. Fechou os olhos e viu. É como se numa fração de segundos, entre as duras cordas e acordes perfeitos... ...de repente rodasse um filme completo da vida dela... ...e de tudo o que contribuiu para ela ter conseguido chegar até ali. E numa outra fração de segundos, ela que não ouve deixou todos sem voz. Aplausos 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 Quando estava na terceira série da escola, a professora chamou minha mãe e falou... ...tira sua filha daqui porque ela é excepcional, ela tem que estudar numa escola para deficientes. Minha mãe falou, não, ela está indo bem, ela tem nota, ela vai continuar. Ela tem nota para passar, ela vai continuar. Até que uma professora viu a situação, chamou a minha mãe e falou... ...vem na minha sala, você vai estudar na minha classe, eu vou cuidar de você. A minha mãe estudou a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, a sétima, a oitava... ...foi para o colegial, foi para a faculdade, fez magistério, se tornou professora. A professora é professora até hoje, usa aparelho auditivo. Recentemente ela encontrou essa professora que ajudou ela, lá atrás. Elas se abraçaram e são amigas até hoje. Então, não deixa ninguém falar que você não é capaz, que você não pode, porque você tem uma deficiência... ...porque você não tem dinheiro, porque você tem algum problema, porque você tem alguma situação. Ninguém pode te parar, tá bom? Me emocionei nesse vídeo, porque é assim mesmo. Se você tem um sonho, corre atrás. E a minha irmã é uma inspiração para mim, cuidou muito de mim, né? A Roseli é uma pessoa que eu amo muito, é uma batalhadora, uma vencedora. Vem para cá que eu não posso chorar, minha gente. Turistas foram roubados num ponto turístico no centro do Rio de Janeiro. E o detalhe, o ladrão saiu numa selfie que eles tiraram. Olha lá, o ladrão saiu na foto. Isso que é ladrão antenado com a rede social, hein? É, em outro flagrante no mesmo local, os pedestres reagiram e seguraram o bandido até a polícia chegar à balança. Os gritos chamaram a atenção de quem passava. Dois homens viram o rapaz furtando o celular de uma turista e resolveram ir atrás. Eles correram até que conseguiram segurar o homem. O suspeito mente para não devolver o aparelho. Não é o que conta a vítima. O celular da turista chilena, ela está aqui há três dias e olha só, durante a tentativa de recuperação, ele acabou quebrado. Ela não quer gravar entrevista, mas ela contou que estava ali em frente à catedral metropolitana quando o rapaz passou e pegou o celular dela. E aí os populares ficaram revoltados com a cena e resolveram imobilizá-lo aqui. A família está arrependida da viagem ao Rio de Janeiro. O rapaz foi imobilizado até policiais do batalhão de choque chegarem. Na última terça-feira, dois turistas de Fortaleza, no Ceará, também foram vítimas de criminosos. Eles pararam para tirar fotos em frente à catedral e foram abordados por um bandido. Foram duas fotos. Na primeira, Dona Etty olha para a câmera. Veja que há um rapaz sem camisa atrás dela. Na seguinte, ela já percebe a presença do suspeito. Repare que dá para ver o rosto do homem no registro. Ele levou a bolsa da turista com celular, cartões de crédito e 700 reais em dinheiro. Eu queria usufruir o máximo que a cidade proporcionasse para a gente, né? Conhecer tudo que pudesse. E ficou um pouco chateado, um pouco com raiva por causa da falta da segurança, né? Que o governo podia ter com a gente aqui no estado. Ô, minha gente, vocês vão deixar o pessoal fazer isso com o Rio de Janeiro? Eu, particularmente, adoro o Rio de Janeiro. A turista argentina foi assassinada. Agora os turistas são roubados, o bandido sai na selfie. Vocês vão deixar acabar com um dos cartões postais do Brasil? Cadê os governantes? Cadê a polícia? Cadê a segurança? Que bando de banana é esse que não faz nada? Se vocês vivem do turismo, por que vocês não investem em segurança para que os turistas possam ir aí? Ô, Lombardi, assim não dá, né? Você veja, a Argentina foi assassinada a facadas com três amigas na perto de Copacabana. Os chilenos que foram assaltados ali e o celular quebrou. Os brasileiros de Fortaleza também foram assaltados. E são muitos assaltados que fazem fila na delegacia dos turismos de vítimas do celular e dinheiro. É, tem que ter um Nico lá, viu? Ô, Lombardi, bandidos saem na selfie não é novidade. Você lembra na piscina? Tem aí, Rogerinho, coloca aí. O Harry Potter lembrou aqui, ó. Lembra esse aí, ó, Guarujá, ó. O cara foi tirar selfie de um amigo dando uma bomba na piscina, ó, dando um mortal na piscina. Olha o ladrão pulando o muro, ó. Sorria, você vai ser assaltado. Vem pra cá, os alimentos para garantir uma boa noite de sono. Tô precisando, hein? É. E uma reportagem especial sobre o mercado clandestino de cabelos roubados. Estão roubando cabelo? São destaques do próximo domingo espetacular. Vamos ver. Olá, tudo bem? Cabelos perfeitos que valem muito dinheiro e atraem a cubiça de criminosos. Nossos repórteres desvendam o comércio ilegal de cabelos. Agora, o alvo dos ladrões são as lojas especializadas. Você vai ver como funciona o contrabando internacional de cabelos. Teve casos recentes aí de dois passageiros que trouxeram três malas só com cabelos. E entender porque algumas mechas podem custar milhares de reais. Esse cabelo que ela tá colocando hoje, por exemplo, custou em média 8 mil reais. Os bastidores de uma cena que marcou essa semana. Quem é essa criança? A janela tinha ou não rede de proteção? E os cuidados que os pais precisam ter para evitar situações como essa? Alimentos que ajudam você a dormir melhor. Quais são eles? Comer alface realmente dá sono? A hora certa de fazer a última refeição do dia. E pra você se prevenir? A lista dos alimentos que podem transformar a noite num pesadelo. Uma incrível história do mundo animal. Cinco filhotes de gambá ficaram órfãos e ganharam esta mãe postiça. A cadela pretinha. Qual será o futuro dessa nova família? Você não pode perder nosso encontro neste domingo. Depois da hora do faro. Até lá. Legal, domingo espetacular, o seu domingo é espetacular aqui na Record. Como está a Nininha hoje? A Nininha da novela Prova de Amor, que começa logo depois do Balanço Geral. Daqui a pouco você vai ver como ela está hoje. Ela cresceu, hein? Já, já eu mostro. Atenção, Jorge Wilson. Nosso xerife do consumidor volta a Santo André, no ABC Paulista, pra ver se o problema da Stephanie foi resolvido. Ela e a sogra compraram vários móveis planejados. Queriam a casa dos sonhos. Gastaram 40 mil reais. Só que os móveis vieram incompletos e danificados. O que será que aconteceu? Jorge Wilson conta pra gente. Hoje nós estamos em Santo André, região do grande ABC Paulista, pra fazer uma visita pra Stephanie. Ao tempo atrás, nós mostramos o caso dela. O drama que ela estava vivendo com a loja. Comprou todos os móveis planejados pra sua casa. Estava tendo que ficar na casa da mãe, porque não tinha condições de morar na sua casa, porque a loja não cumpriu o seu papel, não cumpriu a obrigação. Vamos rever essa matéria? Meu marido chegou até lá, falou com a dona, fez um projeto, fomos até lá, aprovamos. Qual o valor? O valor de R$ 26.500. Não entregaram tudo e o que veio, veio com defeito. Olha aqui, por cima, a gente percebe que a porta está totalmente desalinhada. Olha que absurdo as gavetas, gente. Olha aqui. Inclusive, na hora que vai se fechar, olha o barulho, está batendo. Olha, gente. Minha sogra está passando pelo mesmo problema. Você está brincando. O que a sua sogra comprou? Ela comprou a cozinha e a sala. Eles cumpriram o prazo de entrega no primeiro momento com vocês? Também não cumpriram? Não, não. Não cumpriram? Está marcado na nota 30 dias. Tanto é que eu estava fazendo para quando chegasse o meu aniversário, está tudo pronto e não se cumpriu. A gente ficou de terminar a montagem dos móveis dela e teve alguns atrasos, realmente, mas aí no final a gente tentou conciliar para poder resolver, montar tudo e ela não quis, ela quis cancelar. Você iludiu, você só iludiu a gente. Vai, pelo amor de Deus. Tá? Eu fiquei quatro meses, já estou em estado de nervo, pressão alta direto com a de vocês. Eu não quero mais aqueles móveis em casa, eu quero meu dinheiro de volta. Rose, o que você quer? Quero que tira todos aqueles móveis de lá também, quero meu dinheiro de volta. Lembraram do caso? E nós já estamos aqui na casa da Stephanie. E ela vai falar com a gente, será que deu tudo certinho? Será que foi resolvido o problema dela? E conta uma coisa, quando nós estivemos aqui, você estava lá morando na casa da mãe, de favor, você e o esposo, super chateados, porque a empresa não cumpriu o papel com vocês. Depois que a nossa equipe esteve lá, a Record esteve lá, o que aconteceu? É, daí eles foram correr atrás e tentaram um acordo com a gente. A gente conseguiu se reunir, entraram em um acordo e foi onde fizemos um contrato de eu pegar e comprar em outro lugar. Aí eu peguei, fui em outra, uma mercenaria, né? Fui lá, comprei e levei a Selma, que é a dona da loja, para estar indo até lá também. Ela foi, conversou com a mulher da mercenaria. Vou mostrar aqui, ó. Vem cá, gente. Você que é a nossa anfitriã, mostra para a gente aqui. Eu sou meio... Olha, vamos dar uma olhada aqui para ver se realmente está tudo ok aqui. Olha, gente, aqui a gente percebe. Aqui, ó, é o espaço que será o micro-ondas. A gente vê o acabamento, percebe que tem qualidade realmente no acabamento. E é tudo que ela queria desde o início. O alinhamento também, olha aqui. São os quartos agora? São os quartos. Vamos lá para os quartos lá. Ela vai mostrar o quarto do casal e o quarto do neném, né? Dos nenéns, né? Aqui é um baú, eles fizeram um baúzinho. Ok. A gavetinha dele. Olha, ele já está abrindo aí, ó. A gaveta de brinquedo do Felipe, olha aí. É, aqui é a gavetinha de brinquedo dele. E o quarto do casal? Ah, está uma maravilha. Stephanie, dá para a gente ver que tem realmente qualidade. O marceneiro realmente caprichou, não é? A felicidade da Stefana é a nossa felicidade também. Eu vou encerrar aqui, mas nós temos que ir lá na casa da sogra dela para saber se está em ordem. Oi, Rose, tudo bem? Está sorridente, eu já dei sorridente, você já entrega tudo. Agora deu tudo certo? Deu. Deu mesmo? Eu tenho umas coisinhas para fazer, mas deixa quieto. Vamos ajustar. Vai. Você vai mostrar para a gente? Vamos. Dá uma olhada nos detalhes da pedra. Bem acabado, né, Stefana? Bem acabadinho. E vamos mostrar a sala também. Olha aí o sofá. E o sofá estava com defeito. Estava. Estava rasgado aqui, ó. Estava totalmente descosturado ou rasgado mesmo, né? Rasgado. Estava um rasgo ali e eles consertaram também. Mostra aqui, inclusive, Anderson, olha. Mostra que aqui está perfeito o sofá, olha. Não tem detalhe, né? Olha só. Dá para fechar aqui. Deixa ele só fechar aqui, Rose, ó. Para mostrar. Olha que perfeito o sofá. Está feliz, né, Rose? Estou. Muito feliz? Muito. Sorridente? Aí. Pode carimbar. Manda carimbar aí. Jorge Wilson, xerife do consumidor, para o Balanço Geral. Tá aí. Gostei. O Jorge Wilson é um cara justo, você viu? Ele falou, ficou bom. Então, ele elogiou o trabalho que foi feito. Deu os probleminhas lá, resolveu. Ficou bom para a dona. Tá ótimo. Valeu, Jorge. Põe o e-mail do Jorge aí, ó. Contato xerife, arroba r7.com, se você quer chamar o Jorge para resolver o seu problema. Atenção, reportagem que acaba de chegar. Nós vamos falar sobre a Rua do Assalto. Todos os dias tem roubo nessa rua. Capão Redondo, Zona Sul de São Paulo. Os ladrões estão levando até a marmita do povo. Só esta semana, as câmeras de segurança de um comércio flagraram dois crimes. Agora você vai saber que rua é essa, na reportagem de Ingrid Gribel Balança. O carro vermelho estacionado na rua é de um morador. A mulher demora para sair. É quarta-feira à noite, tá chovendo e ela carrega um guarda-chuva, sacolas e uma criança no colo. O carro preto que aparece do nada é dos bandidos. Um dos ladrões desce armado. A moradora corre para dentro de casa, enquanto o motorista, no carro vermelho, dá a marcha ré para fugir do assalto. O ladrão, que ficou para trás, desiste do crime e corre para não ficar sozinho e a pé. O roubo não deu certo. Meu filho já estava com o carro engatado, deu ré e... Ele escapou por pouco também? Por pouco. No dia anterior, no mesmo lugar, também à noite, outro assalto. O mecânico que conserta o carro mexe no celular. Dois homens aparecem numa moto e levam o telefone, modelo novo, viu? Rapidinho. Encontramos o mecânico que foi roubado. Ele diz que já conhecia os assaltantes. Tinha escapado dessa dupla na semana passada. Sabia que mais cedo ou mais tarde, os dois voltariam. Fiquei tranquilo, né? Porque já estou acostumado, então... Não dá nem mais medo. Não dá medo, não. A rua onde aconteceram os assaltos fica no Capão Redondo, na zona sul de São Paulo. Rua Gentil Bastos de Carvalho, que está quase mudando de nome. Rua do assalto. Tá difícil. Tá muito difícil essa rua aqui. Nesta oficina mecânica da rua, já aconteceram três assaltos. Desde então, o dono decidiu reforçar a segurança. Instalou câmeras em pontos estratégicos. Aqui, ali, do outro lado da rua. Desde que isso aconteceu, 20 assaltos já foram registrados. E olha, só nesse pedacinho aqui da rua. O dono da oficina mecânica confere diariamente as imagens gravadas. Tem sempre alguma cena digna de filme policial. Mas quantas delas já foram analisadas pela polícia? Nenhuma vez. Nenhuma? Nenhuma. E pelas imagens dá pra ver quem é? Dá pra ver, identificar, né? A gente não consegue pegar a placa, porque o equipamento não é sofisticado. Mas o carro, a marca do carro, a pessoa, a imagem da pessoa. E não tem dia, não tem hora pro crime. Ladrão que age nessa rua leva de tudo. Celular, carteira e até a marmita do cara, a pessoa vai trabalhar de manhã. E não volta até a marmita que eles estão levando agora ultimamente. Na delegacia do bairro, a orientação, segundo os moradores, é registrar os boletins de ocorrência pela internet. E é isso que as vítimas têm feito. Além de lamentar pela falta de segurança. A gente paga tanto imposto, né? Pra não ter segurança, né? A Cláudia colocou Rua do Medo. Eu chamaria de Rua Perdeu Playboy. Lombardi, qual o nome da rua? Não, o cidadão já disse, Rua do Assalto. Rua do Assalto? É o seguinte, a polícia não faz nada. É um absurdo. A polícia... Que das imagens que estão aí? Que polícia é essa lá no Capão Redondo? Ingrid Grimmel chamando. Tá lá na Rua do Assalto. Qual que é o nome da rua aí, Ingrid? O povo não aguenta mais. Boa tarde. Boa tarde pra você também, Gotino. Os moradores estão chamando de Rua do Assalto. A polícia disse que vai investigar os casos, mas essas duas últimas ocorrências essa semana não foram registradas na delegacia. O que parece que tá acontecendo com relação às imagens das câmeras de segurança é uma falha na comunicação entre as vítimas e a própria polícia. Por isso é tão importante registrar o boletim de ocorrência. O mecânico me disse que vai hoje até a delegacia pra fazer a queixa. A família que foi vítima da tentativa de assalto, aquela da Marcha Ré, disse que já registrou, mas na internet. E na internet tem um problema. Não tem um campo pra preencher. Olha, eu tenho as imagens das câmeras de segurança dos suspeitos. E aí, o que acontece? As imagens ficam armazenadas no computador por um período curto e aí, se demorar muito, elas desaparecem. É prova importante que some. Nós procuramos o delegado titular ali da 47ª Delegacia do Capão Redondo, Dr. Walter Basoli e também a Secretaria da Segurança Pública. A informação é a de que os casos serão investigados e as imagens serão requisitadas. A Secretaria da Segurança Pública disse ainda que no ano passado houve uma queda de 8% no número de assaltos em geral, graças ao trabalho integrado das Polícias Civil e Militar. Gotino. Para a Secretaria da Segurança Pública, é o lugar mais seguro do mundo é aqui. Impressionante, né? Obrigado, Ingrid. Atenção, nós adoramos lindas histórias. Nós adoramos conhecer pessoas que impulsionam a gente. Tem mais uma linda história pra mostrar pra você agora. Eu quero que você conheça comigo uma senhorinha muito simpática. Ela tem 83 anos. Dona Dina, nome da minha tia. Mas ela não é conhecida como Dona Dina, não. Essa italiana que veio, ainda jovem, pro Brasil, ela é famosa na praia. É que a Dona Dina faz empadas. Ela faz em casa e anda pela praia vendendo salgado. 83 anos. Sabe como é que ela é conhecida? A vovó da empada! É! Vamos conhecer essa figura aqui no Balanço Geral. Vamos lá! Uma linda paisagem. Hoje eu tô aqui na Praia do Tombo, no Guarujá, litoral sul de São Paulo. E eu vim pra cá pra contar a história de uma mulher muito especial. Uma mulher de 83 anos. A Dona Dina. Só que aqui ninguém conhece ela pelo nome, não. Ela é a vovó da empada. Vai o empada! Vai o empada! Vai o empada! A Dona Dina não para! É uma empada atrás da outra. Só que eu fui até a casa dela pra acompanhar como é que ela prepara esses salgados tão especiais. Vamos ver? A gente já tá aqui na cozinha da casa da Dona Dina, onde ela mora com a filha. E onde ela prepara todas essas empadas que fazem muito sucesso. É. Graças a Deus, senhor. Só que na Praia do Tombo, no Guarujá, a senhora vende empadas há 15 anos. 15 anos. Quantas a senhora chega a fazer por dia, Dona Dina? Eu chego a fazer... É... 6, 12, 5... Essa que a senhora tá fazendo é de frango? É de frango. Mas eu faço de todo tipo. Mas com 83 anos, a senhora já não tinha que estar descansando aposentada, não? É que... Descansar. Descansar de noite. Todo dia a senhora faz empada. Não fica nem um dia sem fazer? Ah, todo dia. Todo dia. Hora de ir pro forno. Vai pro forno. Aí. Além desse dinheirinho que ajuda, eu percebo que a senhora é feliz fazendo isso. Sim. Minha maior alegria é trabalhar, fazer as coisas e depois quando você vai dormir, dormir tranquila, chega a hora, levanta. Vamos fazer o seguinte, enquanto essa empada vai assando, a gente senta ali na sala pra bater um papo, combinado? Sim, vamos lá. Daqui a pouquinho a gente vai provar a empada da Dona Dina. Nessa foto aqui, a Dona Dina tem 21 anos. Dona Dina que veio da Itália pro Brasil em 1954. Lembra desse dia? Lembro. A senhora veio pro Brasil por amor? Não, eu veio pro Brasil pra formar uma família, pra ver o mundo, porque lá tava tudo destruído. Era guerra. O que você faz? Então teu marido veio primeiro? Veio primeiro e depois ele me mandou chamar. Caio sem procuração, porque ele estava no Brasil e não podia voltar. Eu tô chamando a senhora desde o começo da reportagem, Dona Dina. E o pessoal de casa não sabe, mas o nome não é esse não, né? Pelo menos aqui no Passaporte, Eda. E quem é que começou a chamar a senhora de Dona Dina? Sabe por quê? Porque a filha de Mussolini chamava Eda. Ele era um ditador. Quando seu pai descobriu que a filha de Mussolini tinha o mesmo nome que a senhora, então, vamos passar a chamar de Dina, esquece o Eda. Mas é aqui ó, o que fala é isso. No Brasil, a senhora foi feliz? Sou. Tô feliz, sim. Quando é que veio a ideia de começar a vender empada na praia? Eu sempre fazia as coisas, né? Fazia macarrão, fazia rondelle, fazia todas as coisas, né? Italiano. Aí eu comecei aqui a vir e fazia lanche pra vender. Mas quando eu vi que lanche não dava muito certo. Aí eu via os barros, os negócios, esse embadinho. 15 anos atrás. Aí eu comecei a fazer isso aí e deu certo. E hoje, a empada da Dina é famosa no litoral inteiro. Nossa senhora. Mas não sobra um. Será que tá pronta aquela lá? Vamos ver. Vamos dar uma olhada, né? Vamos ver. Quem acompanha a dona Dina todos os dias pela manhã é a filha dela, Rita. Só que aí você não pode, né, Rita, ajudar a tua mãe a vender. Porque a licença que ela tem é por um ambulante só, né? Exatamente. A filha da dona Dina teve que parar de trabalhar depois que teve síndrome do pânico e depressão. A família teve que buscar uma outra forma de se sustentar. E é aí que começa a história das empadas da dona Dina. Hoje o dia tá bom pelo que a senhora tá vendo? Tá. Tá ótimo. Olha, não tem muito sol. Beleza. Imagina a caminhada dela o dia todo na areia, gente. O dia inteiro. Essa é a minha caminhada. Aí é mais complicado, né? É. Cansa muito. Cansa. Vai, vai, empada. De palmito. De palmito. De palmito inteiro. Mostra pra ele do que é que tem empada hoje. Como vê a mercadoria da senhora? Aqui, ó. Quer ver? Ela vai fazer o teste é que ela vai provar agora, hein? Boa? Muito boa. Muito boa. Muito boa. Tchau pra vocês. Obrigada. Deixa eu ver aqui. Essa turminha aqui. Dá pra imaginar que alguém com 83 anos tem a disposição que ela tem de fazer a empada, a gente acompanhou, e vim pra praia todo dia vender? Não. E aí? Muito bom. Bom? Bom. Não pode sair do forno, hein? Muito bom. Aprovado? Aprovadíssimo. Nunca teve uma reclamação entre 15 anos. Mas não tem ninguém que vai atrás da senhora? Douradina, essa aqui tá sem recheio. Não. Ninguém. Isso não acontece, não? Não. Até agora, não. Vai, empada. Vai, empada. Ela tem 83 anos. 83? Ela faz a empada. A gente acompanhou e vem todo dia pra vender aqui na praia, de um lado até o outro. Mais disposição. Uma jovem de 45 anos. Como é que é? Uma jovem de 45 anos. A minha vida foi só trabalhar. Mas que acabou de sair do forno. Nossa. Prova aí, vamos ver. Galera, não faz coisa pra perder. Falta muito ainda. Vai, empada. Obrigada. Eu já cansei, dona Dina. Acho que eu não tô com preparo físico pra tudo isso, não. Aqui, vamos aqui agora. De frango. Você já conhece a empadinha dela? Conhecemos. É excelente. A melhor empada do tombo. Eu tô acompanhando ela desde a hora que ela chegou aqui na praia. Eu já tô cansada e ela falou que não chegou nem na metade ainda. Não, e ela vai. Ela vai até o fim e volta. Ficou com o cesto vazio aí. Vendeu tudo. Todo mundo conhece ela. Pois é. E nesse vai e vem de um lado pro outro, a dona Dina anda mais de 4km todos os dias. São mais de 5 horas de trabalho. E sabe quando ela volta pra casa? Só quando vende todas as empadas. Nesse dia aí, foram mais de 70. Pera eu, dona Dina. Pera eu que eu tava ali. Tomando um fôlego. Meu Deus do céu. Porque a senhora tá muito animada. Meu amor. Eu não tô tranquila. Eu sei que é o homem da minha. É todo dia assim. Dá pra acreditar que ela tem 83 anos? Não dá pra acreditar. Ela faz a empada e vende. É muita disposição, né? Chegou a hora de eu provar a empada da dona Dina. Muito bom, hein? A senhora não gosta de ver ninguém com fome, né? Não. Então aproveita, ó. Deixa um recado pra todo mundo que tá vendo a gente e que adorou conhecer a história dessa vovó de 83 anos. que continua, que os clientes podem vir e que estarão bem acolhidos. E muito obrigada pra vocês. Aproveita e manda um beijo pra quem tá em casa. Beijo pra todos vocês. Tá aí, dona Dina. Tá aí, dona Dina. Tudo bom, gente? É italiano. 83 anos. Parabéns. Exemplo pra gente. Eu quero chegar com 80 anos, né? Olha, firme e forte. Parabéns, minha senhora.